É o FESTIVALE Bom, o FESTIVALE, como qualquer outro festival, teve momentos absolutamente memoráveis, tantos outros não tão memoráveis e alguns outros espetáculos foram não tão bem realizados. E é muito difícil falar sobre a qualidade das obras, porque a gente nunca conhece as determinações que edificam esta obra. Quais são as dificuldades que os artistas têm de vencer para apresentá-la. Assim, do ponto de vista, eu diria, de uma apreensão mais geral, eu diria que as obras boas superaram as não tão boas assim. Obras muito interessantes de São José dos Campos e de Jacareí, que têm feito um teatro bastante significativo, bastante sensível, bastante emocionante. E eu penso que alguém já sugeriu, que seria talvez muito interessante, que o festival pudesse se desenvolver num tempo maior, com atividades estéticas e também de reflexão. Ou seja, a partir de quarta-feira, de quarta-domingo, obras, e não em quantidade tão grande quanto apresentada nesta edição. E segunda e terça-feira, hipoteticamente, espaços para reflexão, enfim, para processos de formação e de trocas um pouco mais consistentes de reflexão e discussão. No geral, portanto, eu acredito que os pontos positivos superam em muito os eventuais pontos negativos, que fundamentalmente se devem a um cansaço, no meu caso. Teatro do Vale É um festival